Jesus, meu modelo, 22 de outubro, como preservar a saúde. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo. Pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Êxodo 18, versos 17 e 18 Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados os resultados se sigam. E podemos pedir com fé a Deus que abençoe nossos esforços pela preservação da saúde. Ele responderá então a nossas orações. Se seu nome puder ser glorificado por isso. Mas compreendam todos que há uma obra para fazerem. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos por causa de sua desatenção para com as leis da saúde. Uma cuidadosa conformidade com as leis que Deus implantou em nosso ser assegurará a saúde e não haverá debilidade na Constituição. Muitos me têm perguntado que procedimento devo seguir para preservar minha saúde. Minha resposta é Deixem de transgredir as leis do ser. Deixem de condescender com o apetite depravado. Ingiram alimentos simples. Vistam-se de maneira saudável. O que requererá modéstia e simplicidade. Trabalhem de forma adequada e não adoecerão. Muitos sofrem em consequência da transgressão de seus pais. Estes não podem ser censurados pelo pecado de seus pais. Não obstante, é seu dever indagar em que seus pais violaram as leis do seu ser. E naquilo em que os hábitos de seus pais foram errados, devem eles mudar de procedimento e guiar-se por hábitos corretos em melhor relação com a saúde. A ação harmoniosa e salutar de todas as energias do corpo e da mente resulta em felicidade. Quanto mais elevadas e aprimoradas as energias, tanto mais pura e perfeita a felicidade. Uma vida sem objetivo é uma vida morta. A mente deve deter-se sobre assuntos relacionados em nossos interesses eternos. Isso conduzirá à saúde do corpo e da mente. Deus se comprometeu a manter esse maravilhoso sistema em saudável funcionamento desde que o instrumento humano obedeça as suas leis e coopere com ele. Música 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 Música